Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho Johnny Essa é minha mamãe E esse é meu papai Eu não quero Faleceu Estou no ar Estou caindo E a neve está subindo Vando alto é uma Mostra Eu caí Cadê minha gazela? Zela Podemos ver as senhoras que agora? Não Eu não sei 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 Eu não sei